FAMÍLIA CMTV Nós vamos saber acerca da saúde dele e acerca dos seus projetos para este ano Olá Boi Beto, seja bem-vindo ao nosso programa Vem Saber Mais Como é que estás de saúde? Sou muito bom, eu também estou muito ótimo em saúde, está tudo ao contrário, na graça de Allah está tudo andando, estou muito ótimo Boi Beto, fala-nos acerca da música que tem como título Vou Te Assumir, se já tem vídeo A música que tem o título Vou Te Assumir ainda não tem vídeo, mas está em processo com certeza este ano ou no início do ano que vem irá ter vídeo, ainda estamos em processo disso Boi Beto, fala-nos acerca da produção, quem é o responsável para fazer a produção das suas músicas? Ah, bem, tenho muitos produtores, mas naturalmente a música que Vou Te Assumir é o Sam Productions que teve a produção nisso, mas o resto das músicas estou lá com o Chad Ace a produzir nas músicas Boi Beto, há quanto tempo estás nesse ramo de música? Há quanto tempo começaste a lançar os seus vídeos e os seus álbuns? Ah, falando há muito tempo, se falar o tempo da música, faz tanto tempo, estamos a falar por aí de 2013, já tinha começado O lançamento de vídeos ainda não, simplesmente estou a gravar e para informar também que ainda não estão lá disponíveis nas plataformas de história, mas ainda estamos em processo e brevemente estaremos lá no presente Muito bom, então, como ainda estás a engrenar, também estás a se preparar nesse ramo para poder apresentar o melhor trabalho para os seus fãs, né? Sim, com certeza, vem muito fogo e ainda vamos ter que produzir muito para que logo a chegar o momento de apresentar, ser um bom prato, para que todos possam consumir sem nenhuma dúvida e ouvir o super ótimo, sim Como é que te sentes fazendo música cá em Moçambique? Bem, naturalmente eu diria que na minha parte eu me sinto bem, se falar nos assuntos para saber que em geral, não diria que está tudo bem assim, porque não somos tão valorizados na parte da cultura moçambicana, porque a cultura em si não dá tanto valor a isso Eu não diria que é amor daquilo que acontece em outros países, mas primeiro eu faço porque estou a fazer pelo amor, não porque tenho que fazer para mostrar o outro, mas sim, canto pelo aquilo que eu gosto e tenho que fazer aquilo Não depende porque eu tenho que fazer, porque outra pessoa tem que vir a seguir aquilo que eu faço ou não dizer que, ah, não, tenho que fazer, mas tenho que ter alguém para poder me ajudar, não, tenho que fazer daquilo que eu faço Se ver que a pessoa gostou talvez, que passa isso, ou as pessoas que tem a ver para ajudar, tanta coisa, pode dar um parecer e ajuda, mas sim, primeiro o amor tem que vir a mim, não dos outros Mas como tem sido, tens sofrido algumas dificuldades, caí em Moçambique para poder gravar as suas músicas? Naturalmente as dificuldades, tudo certo é, isso eu diria que é a vida humana de todo, para fazer algo primeiro eu tenho que passar das dificuldades, mas eu diria que tenho sofrido, mas não é tanto, porque tudo o que eu faço é pelo gosto E tudo o que eu faço é pelo gosto, não tem sofrimento, então é o amor infinito que estou a sentir, não tem nada a ver com dizer que não, é porque tenho que fazer aquilo Seria isso se fosse dizer que é uma obrigação, haveria uma dificuldade, porque não é o meu amor próprio, estou a fazer aquilo por aquilo Então a gente faz esforço pelo que a gente gosta, então tem que passar em si, e as coisas ficam mais ótimas Qual é o cantor que mais admiras, tanto nacional ou como internacional? Falando da admiração atualmente, são muitos, falando nacional, são muitos, mas eu diria que temos lá o Marcos, o Gerard, o Asagai em si, simplesmente ele me inspira tanto porque é o homem que atualmente fala a realidade As pessoas me admiram bastante, falando de fora de Moçambique, é internacional, temos lá o próprio Edilson, o Team White Bay Gang é o grupo que naturalmente me inspira e eu gosto tanto deles e sempre estou lá presente neles Já tens alguns vídeos disponíveis no mercado? Não, não, ainda não, porquanto eu já tinha dito que ainda tem um processo sobre os vídeos, ainda não, mas brevemente terei lá disponível Se fosse para fazer um vídeo ou uma música, cá em Moçambique, qual é o artista que haverá de escolher para juntos desfilarem a mesma classe no rap? Bom, eu naturalmente seguiria primeiramente o Gerard, depois correria para o Asagai e ao fim o Marcos, porque ele também é um deles e está nessa caminhada e está a ver muito bem E o homem não tem limites também, já, essas três pessoas por mim me inspiravam bastante, terei no game Uau, vamos entrar mais, se fosse o presidente da cultura, qual seria a coisa que haveria de aumentar e qual seria a coisa que haveria de diminuir no meio da cultura moçambicana? Bom, eu como se fosse um presidente da cultura, naturalmente iria procurar a cultura para quem tem cultura também, porque temos lá novos talentos que não são considerados Eu andaria atrás desses novos talentos, porque era mais importante e teríamos mais talentos, mais produção, mais conhecidos em Moçambique E na parte onde eu não iria gostar atualmente, pararia de procurar cantores que vêm de fora, mas sim valorizar o que temos aqui em Moçambique E faria tudo de amor e gosto por tudo aquilo que eu faço Então, procuraria saber os cantores que estão em processo, que tem lá dificuldades, como cantar, não tem como, mas tem um talento lá e não consegue Então, acabaria em dar os processos, dar as coisas e dava vagas para ter o conhecimento de que eles são bons E fariam isso aí, porque há falta disso aí, temos muito talento aqui em Moçambique, mas a cultura em si ninguém estava a lutar Então, eu seguiria nisso e optaria parar mesmo, dessa coisa, andar atrás de cantores que estão de fora, temos mais valores Porque estão de fora, os que estão cá, naturalmente não existe amor em si Tu podes ter o bom na música, mas o amor em si, primeiro tem que ser de fora e por fim acabar Sim, é isso Então, na sua opinião, haverás de facilitar com que o artista fosse conhecido, ou seja, haverás de dar umas chances de eles exporem o seu talento, não é? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo, eu daria muitas chances para o talento, isso como é que, procuraria, geraria sítios, onde é que, lá há sítios para novos talentos Eu participaria lá nos fins de semana, tanta coisa, e sim, era muito importante e por fim a pessoa, iremos analisando aquilo, andar do tempo e veríamos quem é bom e quem não é mau Então, vamos dizer quem é bom e quem não é bom, é isso mesmo que eu faria, diariamente e assim como semanalmente A gente teria o processo de procurar diariamente novos talentos Eu acho que o Moçambique, em si, para crescer, precisa desses novos talentos Sem novos talentos, não há nada a crescer sem novas coisas A gente tem que produzir novas coisas para poder ter as qualidades, porque as coisas envelhecem, as coisas, quanto mais crescem as coisas acabam a bom prazo Então, tem que sempre produzir novos talentos para não parar a cultura moçambicana Muito bom, já deixaste o seu parecer acerca do O que farias de melhor para poder melhorar a cultura moçambicana Então, neste momento, nós vamos ouvir o Boy Beto, o nosso rapper, ele que vai cá, repara um pouco Ele vai cantar um pouco uma das músicas dele É o momento dele brilhar Ok, deixa lá que eu falo mesmo sobre a música de Volta a Sumir, né? É o seguinte Eu não tenho como, não tenho como Eu não tenho como, não tenho como Eu não tenho como, não tenho como Eu vou te assumir Eu não vou assumir Avisa na minha sogra se ela negar Vamos assumir Yeah Yeah, let's get it E temos lá Outro temos lá, naturalmente, que tem falado sobre o assunto Don't Give Up São coisas com que a pessoa tem a ver da motivação, com que a pessoa tem que batalhar, não resistir Yeah Tendemos lá o Pretty Lord Every Time, né? Onde ele diz, Pretty Lord Every Time Ele diz Don't Give Up Don't Give Up Don't Give Up Don't Give Up Oh, yeah, yeah, yeah Enquanto pensam que puto na demose Nigga, tô a fazer tudo com animo E não aguento, Nigga, Anymore Hum, 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 hum Não companto pensam que puto na demose Nigga, tô a fazer tudo com animo E não aguento, Nigga, Anymore Hum, 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 yeah So, Don't Give Up Don't Give Up Don't Give Up Don't Give Up I Say Never, 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 yeah Yeah, let's get it Uau, Don't Give Up, Don't Give Up Uau, é uma música muito bonita, rapas também, gostei Yeah, e fala-nos mais acerca dessa música Quem que fez a composição da música? A composição do Don't Give Up Foi com... É o mesmo que compunha a música E foi produzido com Chad Ace Yeah Ele que é o meu produtor também Que andamos sempre... Tamo sempre na batalha juntos Yeah, ele É o meu nigga que sempre a gente Tem agendando as coisas Que é o paruque da baby Tamo lá no game E tamo a trabalhar Não paramos Dizem que parar é morrer Então ainda não morremos Temos fazer o melhor Certamente, parar é morrer Logo temos de trabalhar mais Mostrar mais o trabalho Yeah, é isso, mam Tem que fazer o melhor Pra mostrar Então We don't stop Always work is work So we can do that Boi, Beto Além de cantar Nos seus tempos livres Fazes o que? Eu também ainda não estou a estudar Yeah Nada estou em processo de estudo É o meu tempo livre E ao fim, a cabo daí Quando estou no livro Temos lá Com a minha avó Tamo lá presente Costumo a cozinhar Ela me ensina a cozinhar São coisas que sempre faço Então Posso dizer que Yeah Uau, é muito interessante Além de Zaraf És o chefe da cozinha Uau Yeah, é isso, mam Então Yeah Fazemos essas cenas Porque tamo podemos depender Do meu sítio A gente tem que Estar abaixo dos sítios Até a ver Não podemos Dizer que Eu tenho que depender Do chute Não E também não pode dizer Que tenho que depender Da música Não Não tenho que depender Da cozinha Não Então Aí tu tem que saber Que eu sei isso Sei aquilo E a junção disso Acaba tendo Vários Vários tipos de atrapalhos Em que tu não tenhas Tanta dificuldade De fazer aquilo Ou é isso, aquilo Porque se calhar Que tu tenhas um problema Num sítio E tu dependias Daquilo Acabas roxando totalmente Porque é a única coisa Que tu tinhas Então Não podemos ficar A depender Numa coisa A gente tem que fazer Muitas coisas Para no fim Quando estamos com dificuldade Da coisa X Vamos fazer outra coisa E A E A São fatos reais mesmo Não podemos sempre Depender só De uma única coisa Temos que ter Mais uma outra coisa Para poder auxiliar Para que Quando uma outra Uma determinada coisa Não dar certo Nós obtemos No segundo plano Não é à toa Que dizem Que tem o A E o plano B Eu sei Diga aí Outros também Que tem aquele plano Não sei Queria saber Como é que as pessoas Elas podem fazer Para baixar Os seus vídeos Para baixar As suas músicas Qual é a descrição Bom Eu já tinha dito Eu não coloquei Nenhuma das plataformas Mas estou lá Presente As minhas redes sociais Para quem quer a música Pode entrar No Instagram Temos lá O Beto Augusto Luan O Facebook Pode entrar lá O Bebeto de Amantrar Por hoje é tudo Nós terminamos Por aqui Beijos e abraços A quem são delicionados Primeiramente Eu digo Agradeço a Deus Para quem está sempre No presente A mim A todos que estão No presente Primeira coisa A minha tia A minha mãe Papi A minha avó Todas as minhas pacientes Os meus primos Elas sempre têm me dado Focus Aquela cena De dizer Bebeto Não para Essa cena Tenho sempre de seguir Temos lá também Um misto O Kike É um dos meus amigos Que também Naturalmente Concertei esse momento Depois de estar lá Ver a cena E estamos lá Eles sempre estão lá Bebeto não para Hoje que você vai longe Então Não há nada Desistir Todas as minhas tias Principalmente a tia Anne Hoje que já entende No game Ela sempre está no presente Comigo E tudo Nós paramos por aqui Com a entrevista Com o nosso Rapper Boi Beto Nós agradecemos Muito por ter aparecido Por ter aceito O convite Do nosso programa E dizer que nós esperamos Que venhas Mais vezes É dessa forma Que nós Damos o fecho Com a entrevista Do nosso rapper Boi Beto E dizer Gostaste da entrevista O que achou Da entrevista Coloca o seu comentário Lá na descrição Do vídeo E dizer Não esquece Subscreva-se Mais Para ser atualizado E também dizer Não esqueça de nos seguir Lá na plataforma Digital Do nosso Facebook E para ter acesso Ao nosso Facebook Tem um link Na descrição do vídeo E dizer Termino por aqui Vamos nos ver Umas vezes Tchau Beijos Abraços Tchau